Irritei minha mãe na tepeira Mãe, vai fazer a comida ou não vai? Tô fazendo, seu animal Cala a boca Ô, é que cala a boca, tu? Ah, cala a boca Olha, é que tá arrancando o cheiro da boca, tu? Ah, cala a boca! Ai! Gritaria, não posso nem pintar Cala a boca da mãe dele! Estava pintando? Eu sou o Pablo Picasso Como é que ele não fala assim comigo? Deixa o pai dele rezoque sua anta Ei, anta não Tinha uma mania? Ai, ai, ai Me respeita Vamos me entregar! Sininho, hein? Kevin! Melhor parar, porra! Que fato é? Tem uma dúvida de casa Henry! Ah! 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 Meu que manda essa merda! Ah! 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 Ah!